Os búfalos passam a maior parte do ano em rebanhos entre 50 e 500 animais. Mas esse número salta para milhares no seringuete durante a estação chuvosa. Reunir-se em grupos tão grandes ajuda a dissuadir predadores como leões, leopardos, hienas e cães selvagens africanos. Quando está no meio do rebanho, um búfalo está em um local seguro. Mas por algum motivo, quando se perde dele, o búfalo correrá um grande risco de vida, pois por todos os lados predadores estão de olho em tudo. Os leões são os carrascos dos búfalos, atacam grandes rebanhos e vencem. Então, quando um búfalo é visto vagando sozinho, ele será uma presa fácil. Resistir muito quando é cercado é uma das características de um búfalo africano, um gigante que pode pesar até 900 quilos. Ao ser atacado por leões, um búfalo receberá ataques de todos os lados e isso tornará sua defesa difícil. Um búfalo tem chifres poderosos, mas poucas vezes consegue usar contra leões. Mas acontecimentos como o que aconteceu em 2018, onde um caçador de grandes animais sul-africano foi chifrado até a morte quando um búfalo pegou de surpresa depois que ele atirou e matou outro membro do rebanho, mostra quão feroz é um búfalo quando consegue usar seus chifres. É comum para um animal atacado entrar em rios e lagos africanos, pois muitos predadores não gostam de entrar na água, mas esse animal não teve sorte ao fazer isso. Entrar em um rio ou lago africano nem sempre é uma boa ideia, pois crocodilos famintos podem atacar com tudo. A vida de um búfalo poderá ser ceifada quando ele encontra em sua frente leões. Se gostou desse avistamento, dê um like, se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative todas as notificações do sino para receber avisos dos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho